E aí, festival direto da Rede Record em TV, sempre prestigiando os eventos aqui E ele curte uma moto, hein? Curte uma moto Vamos botar a barulhada E ele, se você percebeu, esse detalhe, que é um detalhe que você fez De reforço, já tava pegado nos modelos mais novos Você pichou o bagulho aqui, mano? Pintou de verde o bagulho? É, pintei Pintei Eu tava zoado, tudo gofado Ah, deu um tapa Ah, tudo gofado, zoado Tem porque eu uso aquela que sai com a isca E aí não pode, entendeu? Entendi Tem uns cachorreiros aí usando Entendeu? Já puxou uma aí, tá? Ah, lógico, mas barata Tem que comprar aquela de madeira, igual os caras Com aquela de sai com a isca e não pode ainda Você já viu uma de madeira? Alemã? Não fica Você já viu que é uma mentira pra gente Eu vou lá trocar ideia com meu pai Lá tem um monte de taco, mano Vou dar uma recortada Eu vou fazer o... Vou fazer uma de taco, mano Mas com aquela de madeira dura mais Bicho, aquilo deve durar uma eternidade Você é louco? Isso aqui quando pega no chão Parece que você sabe quando tá raspando uma pedra? Você é moleque que brinca te raspando uma pedra? Você imagina de madeira, você é louco? Muito demais essa boleteira aqui Ah, é? Demais Parece que tá raspando uma peça Sabe? Não desliza, né? Ah, entendi O plástico não é... Horrível Ah, ele derrete, ó É Ah, entendi É, tem essa É o plástico que não é o melhor Tipo assim, eu comprei a mais barata Porque eu falei, ah, vai acabar Mas a mais barata sai caro Que não é horrível De madeira, você imagina? Bicho, Maria Isso é louco, deve ser horrível também A eternidade, aquilo lá deve durar, hein? Aê, pede pra alguém de Portugal lá mandar um perfume Pra mim que eu tava precisando É uma do que meia Pensa no perfume impossível de achar É... Paris Bold Se alguém descobrir por lá Eita Pode enviar É Paris Bold Molt Bem biosa E riosa E... Não, perfume Só que importado e não importa pro Brasil Pô, o perfume que eu conheço é de gasolina Podio Na hora que liga Tá ligado? Aí, perfume Lógico, você já tá trocando ideia com o pessoal aí, ó Já manda pra cá Gasolina Podio, na hora que você liga, dá aquele cheirinho Ah, pode ou não tem cheiro? Tá que tem Não Pode ou não Tem Pode ou não Pode ou não é pura Pode ou não A única que dá cheiro é que tem aditivo Não, tem um cheirinho de pó Aqui O que eu fiz, ó Isso aqui é de madeira? Liguit Ah não, não é de madeira Essa daí comeu já O meu também é fácil isso aqui É não, então, porque a primeira vez que eu coloquei Quer dizer, veio do jeito que veio no macacão, né? Aí tava errado o posicionamento Ah, é por isso que comeu torto Aí eu peguei em vertículo que vai dar certo Essa aqui eu também acertei e tá comendo certo agora Mas esse macacão aqui original acabou naquele dia do curso É Lembra que você me filmou lá? A gente luta lá? Sim, sim Aqui o dia acabou Aquela até arrancou o macacão 2,950 Não pegou o... Não, não pegou Ela só arrancou fora Ela ficou pendurada Eu acho que eu vou virar ela do contrário Vou virar e deixar ela certa pra corretora Aí é top, cara Tá bom Isso aqui é dela agora? É, é dela agora Ah, é, pode vir Fala aí, ô, Antônio É A meia três e meia, né? Top Top Só é cara A única coisa que eu não gosto dela é o preço Só isso 2013 pra cima É Né? É, 2013 pra cima Quer essa nova aí já? É Quer Essa foto é top, você é louco A meia três e meia é melhor que a sexta Que é a seis É a seis melhorada É É a minha melhorada dez vezes, cara Controle de tração, ABS E a um você tem a partir de mim? Miragem anti-bluffante, deslizante Tem que lopitar Eu não sei se ela tem um anti-witting, tem? Deve ter, né? Não sei se tem Os outros que eu sei que tem Agora o anti-witting, não sei Ela vai assim, você pode torcer a mão Tá muito Tá só usar pra ter cedura A sua tem, né? Mas ele também é confusão Isso aí já não Se eu não fizer um vídeo A gente fizer um vídeo aqui Ele colocou a câmera A gente vai lá A gente vai ler em traseira Eu e ele na rua Pum, sei lá Você se lembra? Lembro Vamos 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 Mas beleza Vamos lá Vamos Vamos Como ficou na reta Pode ir assim, ó Mentira Parece que não As novas agora É de primeira vez que ele fez Não É de primeira vez que ele fez Isso aqui, mano E eu precisava carregar Essa GoPro Você não tem lá no esquema Prega lá Tem o fio lá Tem o fio Tem o fio certinho É só entrar nela Eu vou deixar escondido Só ali, ó Só ali Tá ao vivo Vocês viram, né? No vídeo a gente corta Mas ao vivo não tem como Ao vivo é a cores Ao vivo é a cores Se deixou eu morrer Tá registrado Pra eternidade Aí, ó Vem a 3x6 do nosso brother Aqui, ó Zeraça Chique, né? Controle de tração O que eu imaginei? Vamos bem aberto Chegamos lá Tá no seu copão Ficou uma água Uma copinha Tinha muito caro Chique A evolução da VPC Linda É o mestre Eu aprendi Eu pensei Hoje Porque eu não É o mestre É o mestre Tá vovado Chique, hein? Chique Minha esposa não veio Dessa vez? Veio? No hotel? Ligeira É só a primeira e a segunda Ela até que durou bastante A minha só ficou uma vez Aqui Aí depois Não fiz bem mais Nem subornando Nem ficando no hotel Nem vai no shopping Vai no shopping Aí É o primeiro rolê com ela Ou não? Na pista? A cara dela aí Linda, né? O que vocês acharam Deu de bola, né? Tirar a foto dela 20610 Na balan E pega o luta Demandei 26 10 É 20610 Autor Tac